E aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, hoje vou fazer aqui mais uma carne, essa aqui é a costelinha de porco, são dois pedaços, mas tem mais ou menos aqui um quilo e meio. Vou fazer ela toda, aí eu vou picar ela agora, cortar em pedacinhos para nós temperar ela. Então bora lá, já cortei aqui toda a nossa costelinha, vamos temperar ela agora. Vou colocar aqui uma colher de sopa de sal bem cheia, enquanto isso eu quero pedir se você for novo por aqui, já peço para você se inscrever no canal, deixa também o seu like aí no nosso vídeo para fortalecer o nosso trabalho, compartilha, ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo quando eu postar, ok? Olha aqui, eu estou com quatro dentes de alho, eu triturei ele, amassei sim, não muito, e vou colocar desse jeito mesmo, tá bom? E agora é a hora de colocar aqui a pimenta do reino, é a gosto, você coloca a quantidade que você gostar, tá bom? Eu gosto bastante de pimenta do reino pessoal, e combina super bem aí com a carne de porco, a carne suína. Aí você pode colocar aí uma meia colher de sopa, talvez, se você gostar. Agora é o colorau, o colorau eu gosto muito também, porque ele dá uma cor bem bacana na carne. E agora por último, vou colocar aqui suco de um limão, tá? Aquele verdinho que a gente compra no mercado. Vou espremer as duas partes aqui. O limão também super combina, né pessoal? Com a carne de porco e com peixe também. E frango também, né? Agora vou mexer aqui com a mão. Minha mão está limpa, tá pessoal? Olha só, minha costelinha aqui já pegou o tempero, já deixei marinando por mais ou menos 10 minutos. E agora já coloquei aqui na panela. Não vou acrescentar muito óleo, vou acrescentar só um pouquinho de óleo. E vou tampar a panela e vou deixar ela aí fritando aos poucos. E de tempo em tempo a gente vai olhando e colocando um pouquinho de água. Fica bom demais, viu? Olha só pessoal, começou a fritar aqui na nossa carne. Já secou toda a água. E agora a gente vai começar a pingar um pouquinho de água. De vez em quando você vai fazer esse processo, tá bom? Até ela fritar e ficar do jeito que você quer, bem douradinha, tá bom? Ela secou toda a água dela já, então agora ela necessita de água para continuar a fritura. E sempre que você fizer essa parte colocada, você coloca de novo a tampa. Olha só pessoal, nossa costelinha está quase pronta, ó. Agora eu vou só esperar ela terminar de ficar bem douradinha, porque ela já está frita. Ela vai só dourar agora, tá? Aí eu vou esperar ela ficar bem douradinha e já volto para mostrar para vocês, ok? E olha só pessoal, ficou pronta aqui a nossa costelinha. Ficou uma delícia, olha só. Deixei ela bem douradinha. Douradinha, mas aí fica a seu critério. Se você não gostar dela bem sequinha assim, bem torradinha, fica a seu critério, né? Eu gosto mais assim. Com limãozinha, tudo de bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o nosso vídeo de hoje. No mais, um abraço. Fica com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.